Aruanã, que tem 10 mil habitantes, chega a receber até 100 mil turistas num único final de semana nesse período do ano. Vem gente de todos os cantos do Brasil. O Paulo Henrique Santos vai mostrar pra gente. Se a estrada está cheia e com muitos veículos carregando equipamentos de pesca, pode saber, o caminho cobiçado leva até o Rio Araguaia. Uma riqueza nossa, né? Muito bom, muito bonito. Uma riqueza pra nós goianos mesmo. Nosso ponto de partida é Aruanã, que tem menos de 10 mil habitantes, mas que nessa época do ano chega a receber mais de 100 mil pessoas num único fim de semana. Não quer dizer que todo mundo fica só na cidade. No porto de Aruanã, o movimento não para. Aqui é o ponto de partida dos turistas para a principal atração do Rio nesta época, os acampamentos. E são vários ao longo do Araguaia. Tem de todo tipo. Sofisticado, com quartos individuais, ar-condicionado e até estacionamento para helicópteros. E mais simples também, pra acomodar toda a família. Nós somos em média umas 20 pessoas. Contanto com menino, gato, cachorro, nós trouxemos tudo. Mas é bem unido. O importante é chegar preparado. Nós temos uma caixinha de som, protetor solar e repelente. Esperando o resto das coisas, né? Uma carne pra assar. E aí sim, passar os dias, dias aí. Pra chegar nos acampamentos, só de barco. Por isso, o colete salva-vidas é equipamento obrigatório. O colete é o cinto de segurança que a gente tem lá no veículo terrestre. Aqui é o colete salva-vidas. É ele que vai evitar o afogamento. É o colete que vai manter essa pessoa flutuando, mesmo em situação de inconsciência. Além da fiscalização do uso dos coletes, das regras de limpeza e preservação do meio ambiente, os bombeiros também estão presentes nas principais praias com guarda-vidas. Só neste ano, foram atendidas mais de 700 ocorrências. A temporada do Araguaia não tem data exata pra começar. Tudo depende do ciclo das águas. Quando para de chover e o nível do rio começa a baixar, surgem os bancos de areia, como esse, onde são montados os acampamentos. Uma curiosidade é que as praias nunca são exatamente iguais. Todos os anos elas aparecem com formas diferentes. Devido ao movimento do leito do rio, a movimentação da areia no fundo, ela muda a configuração do solo. Então uma área que hoje é rasa, amanhã pode não estar. Então o Corpo de Bombeiros todo dia faz essa vistoria com a finalidade de garantir a segurança dos banhistas e também das embarcações ao longo do Rio Araguaia. Goiás pode até não ter mar, mas tem praia, de água doce, limpa e calminha. E eu amo demais. O que você ama demais? Eu amo pular das andas, brincar de água, eu amo areia, eu amo fazer qualquer coisa na praia. Tem festa também. Uma arena montada pela Record TV recebe o público no meio do agido. Tá com ele, gosta dele, faz quase tudo com ele, mas... Em pleno inverno brasileiro, a chance de chover aqui é praticamente zero. E a temperatura tá sempre acima dos 30 graus. Porque aqui tá muito quente. E aí o que você faz pra controlar esse calor, pra amenizar esse calor? Ah, eu banho, sabe? Eu banho bastante. Eu tomo um picolé. É isso, eu faço isso. Um rio de natureza preservada, santuário de espécies nativas, como o Boto Cor de Rosa. Sem falar do espetáculo do sol durante o dia e no fim de tarde também. O pôr do sol sinaliza o fim de mais um dia no Araguaia. Mas tudo bem, amanhã tem tudo de novo. Legal, né? E lembrando pra você que nossas equipes estão lá. Próximo sábado, agora eu volto a fazer o programa aí direto de Aruanã. E conto com a sua participação, sua audiência também. Combinado?